Bom dia, professor. Meu nome é Danilo Monteiro. Os principais críticos, as pessoas LGBT, eles afirmam que todo movimento LGBT é vitimista. Ele vai dizer que, essas pessoas vão dizer que, por exemplo, se o homossexual é assassinado, por que existe uma política pública de contra-crime homofóbico se é um ser humano, na verdade não foi morto, às vezes é crime passional, são esses tipos de argumentos. Na sua opinião, esse tipo de argumento é infundado e por que é importante ter políticas específicas para a população LGBT? Danilo, é muito pertinente a sua pergunta porque alguns setores da sociedade têm esse hábito de colocar a vítima no lugar do réu. E muitas das vezes isso acontece com as mulheres, que são vítimas de violência física e sexual e acabam invertendo a lógica. Mas foi ela que a curou e tal. E isso é sempre com reforçando inclusive uma outra violência. Com os homossexuais acontecem da mesma forma, agora de uma forma muito cruel e explícita. que uma travesti que foi assassinada em pleno local de trabalho, e ali é o local de trabalho, ela estava em uma avenida trabalhando à noite, ela estava trabalhando e foi assassinada por um dos seus clientes, que é um dos seus algozes também. E por que isso aconteceu? Primeiro, por que ela estava ali? Porque provavelmente ela não estava naquela escola. Ela evadiu ou foi excluída da escola porque não se acolhia em detalhes de gênero dela, porque não se respeitava o nome social dela, porque muitas das vezes não se aceita nem a homossexualidade. A homossexualidade, percebam que quando eu falei, a gente hoje é muito comum ver muitos gays, muitas lescas dentro da escola, mas muitas das vezes é pouquíssimos travestis, transexuais, que a gente vê dentro da escola e vê inclusive aqui dentro da universidade. Por que as transexuais travestis não chegam na universidade? Porque a escola acaba não tendo uma política de acolhimento, não tendo uma política de respeito e de permanência dessa travesti dentro da escola. E quando essa travesti tem seus direitos negados, quando ela não consegue o processo de escolarização ser concluído, não vai conseguir trabalho e aí ela vai para onde? Vai para a prostituição e a sociedade vai questioná-la. Mas por que ela estava ali? Mas por que ela não estava trabalhando? E isso está colocando a vítima no lugar de réu? Está. E aí mais do que nunca é necessário políticas públicas, é necessário que as políticas educacionais sejam reformuladas, é necessário que um outro currículo na escola seja posto para que acolha e que respeite a identidade de gênero das travestis e transexuais. É preciso ter políticas públicas de geração de trabalho e renda para as travestis, é preciso ter políticas de saúde integral LGBT, é porque o atendimento à mulher lésbica tem especificidades que precisam ser ditas pelo profissional de saúde que não são as mesmas para as mulheres em geral, porque muitas das vezes essa mulher tem particularidades. Por que se tem que ter políticas de geração de trabalho e renda? Porque muitas das vezes essas pessoas não foram escolarizadas, algumas dessas pessoas não foram escolarizadas. É muito comum a gente ver os gays e as lésbicas aqui. Mas por que não se vê esses travestis? Não se concluiu o ensino médio. E aí é preciso ter, mais do que nunca, Danilo, políticas de segurança pública. Há uma criminalização e há assassinatos dessa população e essa onda é crescente. E mais do que nunca, atualmente, o segmento e o movimento social organizado se preocupam com essa questão da segurança em virtude dessa onda conservadora. Essa onda conservadora que não é de agora, ela vem de um tempo, ela só é crescente. É legitimada pelos valores morais, religiosos, que coloca a homossexualidade como pecado. E aí, mais do que nunca, a gente precisa enfatizar que a homossexualidade não é crime. Não existe um artigo da Constituição, que é a nossa Carta Magna de 1988, que penalize a homossexualidade. Pelo contrário, a partir do artigo 5, diz que todos são iguais perante a lei. Não é possível considerar a homossexualidade como doença. Inclusive, os profissionais da psicologia, da psiquiatria e da saúde, que assim tratam os homossexuais ou abordam essa questão, estão suscetíveis a perder seu registro e também responder superficialmente. Mas, ainda assim, setores da sociedade dizem que o movimento se vitimiza? Não. Não se vitimiza porque, além da própria prática do movimento, há pesquisas, inclusive a gente aqui propicia isso dentro da universidade, legitimando a exclusão das pessoas homossexuais. Então, quando esses sujeitos são exclusos do mercado de trabalho, quando são exclusos da escola, o que é que vai restar? Muitas das vezes, espaços que não são, talvez, socialmente aceitos por alguns, mas se precisa sobreviver de alguma forma. E, mais do que nunca, a gente precisa entender que direitos humanos passam também pelo cuidado com o outro. E aí o Estado precisa ter políticas públicas que, de fato, reconheçam todas as pessoas. Agora, o que a gente tem também é políticas de governo. Que aí sai o governo, infelizmente chega um outro governo, como a gente está vivendo isso agora no país, chegou um outro governo, porque as políticas não eram do Estado, elas simplesmente foram extintas. E isso vai acontecer também nessa onda de economia, de reestruturação do Estado. O que se tem, notícias, é que a partir de 2017, com a extinção das políticas em nível nacional, possivelmente os estados e municípios também vão reproduzir. E as instâncias e os espaços que existem nos estados e municípios também vão ser extintos com o viés da economia. E a sociedade vai acartar. E o que é que primeiro se liquida? O que é que primeiro se extingue nas políticas? As políticas setoriais. E as políticas de gênero, a política para LGBT e racial, e em especial as políticas para direitos humanos, foram as primeiras extintas. E os estados e municípios só implantaram esses espaços porque o governo federal implantou. Então, se o governo federal tira isso dos ministérios, provavelmente isso vai sair também dos estados e municípios. Aí a gente vai ter, possivelmente, mais exclusão, porque os próprios estados e municípios não vão ter esses órgãos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.